Boa tarde, senhoras e senhores. Uma coisa muito importante, a gente vai estar falando sobre tudo isso que está em volta da gente, que é o meio ambiente. Então, está dentro da sua casa, está fora da sua casa, está estéreo no nosso planeta. Tudo é meio ambiente. Então, imagina essa responsabilidade. Eu, mais esperado de todos, nosso palestrante, que vai estar expondo o grande seu conhecimento, esse lado da Direito Ambiental e os Direitos Humanos, o senhor, o doutor Luiz Carlos Assetti Júnior. Por favor, o nosso esperado. Ao digníssimo presidente de mesa, o cacique, o qual eu tenho uma tremenda, se é que me permitem falar isso, uma tremenda honra, porque é a primeira vez que eu falo num congresso, tendo como presidente de mesa um índio. E olha a revolução. Estou nesse meio há dez anos. Eu nunca tive esse prazer. Nunca tive. E é muito bacana isso. É a interação. Parabéns ao evento. Temos que conhecer, que nós temos que seguir. Começando pela Constituição Federal. Em quais artigos? Vários. Todo mundo, quando lê a Constituição Federal, lembra de meio ambiente quando lê o artigo 225. Mas existem outros que tratam da matéria. O artigo 6º, que fala sobre direitos sociais, educação, trabalho. O próprio artigo 1º, que diz sobre cidadania, dignidade da pessoa humana. O artigo 4º, que relata e prevê prevalência de direitos humanos, no seu inciso 2º. O artigo 170, que fala que a ordem econômica funda-se, inciso 6, defesa do meio ambiente. Artigo 176, sobre questões minerais. Artigo 225, meio ambiente, dentre muitos outros. Então vejam, a Constituição Federal está repleta de tantos, de fundamentos que fulcram, que embasam o direito ambiental. Eu acho que nós, como donos do meio ambiente, nós temos que cobrar mais às autoridades para que esse meio ambiente seja zelado, preservado, conservado. Isso tem que ser colocado. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, nossos filhos irão agradecer. e nossos filhos não irão nos cobrar. Por quê? Porque uma gestão irresponsável hoje irá ser o objeto de uma cobrança no futuro, dizendo que a nossa geração foi irresponsável para com o meio ambiente. Aplausos Obrigado.